Olá meninas, Celeste Barbosa novamente aqui de volta. Ó, vamos fazer pérolas craqueladas. Eu fiz com a número 4 e com a número 3. Eu gostei mais do efeito com a número 4. Mães, a 3 fica bonita também, tá? Eu vou mandar meus beijinhos. Vai pra Sheila Saraiva, do YouTube. Antônia Jacinta, Mossoró, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, beijo bem grande. Neide Cândido, Santa Barba do Oeste. Bianca Lessa, do YouTube. No próximo eu mando mais beijinhos, tá? A craquelada, ela tá muito cara, né gente? Tá um absurdo de cara. Então, as meninas, eu vi um vídeo, não sei nem de quem foi. Aí as meninas, ah, Celeste faz pra gente e tal. Então, eu tô fazendo, mas tem outros vídeos aí, tá? Não é meu essa ideia aqui. Eu achei maravilhosa. Nós vamos precisar, pérola 10, pérola número 4 ou a 3, aí você escolhe. Naio 35, tá? Uns 30 centímetros de naio. Você vai vir aqui, ó, vai botar o seu naio na pérola, número 10. Aí você dá um nó e vem dar um, dois, tá? Aí você vem aqui, pega essa pontinha menor, bota por dentro aqui da pérola novamente, puxa pro nó ficar aqui dentro. E você deixa essa pontinha, tá? Vou botar minha agulha. Que quem me conhece sabe que eu não consigo. Gente, a minha gata está fazendo uma bagunça no meu tapete da cozinha, que você não imagina. Ó, você vai botar assim, ó, um, dois, três, quatro. Quatro pérola número 4. Você está saindo aqui. Você vai vir aqui por cima e vai, ó, só fazer isso aqui, olha. Olha que coisa difícil, gente. Vai botar mais quatro. Um, dois, três, quatro. Gente, deixa eu parar aqui, lembrei. Vai lá no meu blog, me faz uma visita. Tô me sentindo tão sozinha lá, eu tô divulgando os trabalhos das meninas. Vai lá, faz um comentário. Eu vou deixar o link do blog aqui em cima, tá? Vai lá. Vou ficar feliz demais de vocês. Ó, e não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário. Dois, três, quatro. Eu me enrolo um pouco quando eu começo a conversar, sabe? Aí, ó, bota aqui por cima e desce. Tá vendo? Já fizemos três, ó. São dez. Você tem que fazer dez vezes a mesma coisa, tá? O I e A. Um, dois, três, quatro. Ó, tá aqui embaixo. Passa de cima pra baixo, ó. Fizemos quatro. Tem que ser dez. Um, dois, três, quatro. Você pode fazer ela colorida também, né? Aí vai da sua criatividade. Artesanato é isso, é usar a nossa criatividade. Tudo no mundo se transforma, né? Aí vira um artesanato. Você pega uma coisa e transforma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Passa por dentro e, ó. Um, dois, três, quatro. Eu já perdi as contas aqui. Eu já não sei quantas que eu fiz. Eu vou contar aqui e já volto, tá, gente? E atender meu telefone, né? Só um minutinho. Contei, já fiz oito, ó. Um, dois, três, quatro. E aí vem, ó. Aqui, ó. E ele vai encaixa aqui. Você vai encaixa um no outro aqui, ó. Falta só mais um. Um, dois, três, quatro. Agora vamos aqui encaixar, ó. Eu uso o nylon mais fininho pra depois a gente poder costurar e ter espaço aqui no coisa dela, ó. Você tá vendo? Vamos contar aqui, ó. Um, dois, quatro, seis, oito, dez. Tá vendo? Fica cinco bolinhas aqui e cinco aqui. Agora, você vai passar com o nylon aqui, ó. Nesse jeito aqui mesmo. Que vai esconder. Não vai dar pra ninguém ver. Vai passar por aqui. Vai dar um nó com esse, ó. Aí vem, me dá mais um. Duas voltas. Aí vem, ó. Me adornar. Um. Aperta. Aí passa, ó. Aqui por dentro das pérolazinhas. Esse. E o outro também, tá? Não vai deixar o outro aqui do lado de fora, não. Você vem aqui, ó. Corta. Corta. E ajeita ela direitinho. Um. Olha aqui, gente. Viu? Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Beijo, 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 beijo.